Olá, bom dia! Estamos de volta aqui no programa Artes na TV e olha, pra convidar você pra 12ª edição da Rio Artes Manuais, que acontece agora, de 21 a 25 de março, no Centro de Convenções Sul América. Olha, você não pode perder, porque tem muita novidade, muita coisa bacana que vai acontecer. Você já pode comprar os seus ingressos, você já pode garantir a sua participação. É só ir no site Rio Artes Manuais ou nas lojas da Caçula e você já garante a sua participação pra essa grande festa do artesanato. E olha quem vem hoje aqui no programa Artes na TV pra ensinar mais um passo a passo inédito pra você. Olá, eu sou Cristina Maduro, da Coutos Corrente, e vim hoje aqui pra te apresentar uma proposta, uma correntinha para um óculos. É uma peça bem rápida, bem facinho, bem legal de fazer. Aguarda só um pouquinho que a gente já volta pra você ver como é que vai fazer. A Caçula está chegando mais perto de você. Agora, você tem caçula em Copacabana, Barra da Tijuca e você precisa conhecer a loja da Caçula na Saara. Toda climatizada, escada rolante, novas salas de curso com tudo que você já conhece, maior variedade, preço e produto de qualidade em papelaria, informática, aviamentos, tecidos, artesanato, produtos para carnaval, festas, bijuteria e muito mais. E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você também encontra lojas da Caçula em Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Vilar dos Teles, Petrópolis, Resende, Itaboraí, Nova Iguaçu, Cabo Frio. E agora, a mais nova loja da Caçula em Madureira. Faça-nos uma visita. Mais informações? www.caçula.com. E fique ligadinho na Caçula. Vem muito mais novidades pra você, cliente Caçula. Caçula, tudo em um só lugar. Oi. Então, voltamos e vamos lá pra essa peça. Ela só requer, assim, um pouquinho da sua atenção, mas é bem facinho, bem facinho. O fio que eu estou usando aqui é o Camila Mais. Gostei muito, olha, desse multicolorido aqui, olha, ele faz bem umas listas maiores. Ou eu tenho esse aqui, olha, também só em tons de laranja e ele vai separando. Mas aqui, nesse caso, nós vamos trabalhar com o azul pra vocês poderem visualizar melhor o que nós vamos fazer. Tá? Vamos lá? Eu vou iniciar aqui o meu trabalho deixando um pedaço do fio pra depois eu colocar na agulha e prender aqui o meu passadorzinho. Vamos lá? Eu vou fazer aqui, olha. Iniciei, prendi. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. O fio, gente, é sempre bom, ele tá bem soltinho, tá? Agora, em cada corrente eu tenho um ponto. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Vou tirar aqui, olha, o primeiro. Eu pego a linha, passo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Novamente, eu fiquei com os cinco pontos aqui. Vamos lá? Eu tiro da agulha e vou trabalhar. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha, é aquele ali que já tava escapando, ó. Cinco. O ideal é sempre que eu puxo assim a agulha, olha, pra ele não soltar depois. Já tá, ó. Um, dois, três, olha, leva. Quatro, cinco. Cinco. E, novamente, vou fazendo a mesma coisa. Aproveitando, gente, aqui, enquanto a gente vai fazendo aqui, eu vou aproveitar pra fazer pra vocês aquele nosso convite, né? Já tá aí essa semana a Rio Arts. Você já comprou o seu convite? Se não comprou, corre lá na loja do Caçula ou no site e já vai com o seu convite pronto. Olha, a feira esse ano já tem muitos participantes, tá maior do que o ano passado. Eu vou estar lá no estande da Colts Correntes, junto com a Vitória Quintal. Nós já estivemos reunidas, já trabalhamos. A Valéria também vai estar no estande da Colts, trabalhando peça e embordado. Eu e a Vitória estaremos lá com o tricô e o crochê. Lembrando que agora, na próxima quarta-feira, já tá começando a feira, não é isso? Vai de quarta, domingo, 21 a 25, lá no Centro de Convenções Sul América. Tá bom? Não esqueça, será um prazer. Mesmo você que não faz o tricô, não faz o crochê, passa lá no estande pra dar um abraço na gente, tá bom? Vamos estar esperando por vocês lá. E lembrando pra vocês, assim, mais uma vez, se ainda não comprou, dá tempo. Passa na loja do Caçula, mais próximo. Se você não tem uma loja próxima, o pessoal que vem de caravana, vem de fora, já pode vir, compra pelo site, gente, pra chegar aqui, já tá antecipado, não ter lá que esperar pra comprar um ingresso. Vai ter lá na hora pra vender, sim. Se você não conseguiu comprar, não tem problema. Vem esse mesmo, que você pode comprar o ingresso lá na hora. Mas, o ideal é que você já venha com ele comprado, não é isso? Então, olha só, eu vou trabalhando desse jeito, ele aqui ainda tá aberto, tá vendo, gente? Olha. Agora, quando eu faço isso, ó, ele fechou. Eu agora já tenho um cordãozinho. Naquela minha mágicazinha aqui, olha, eu tenho 57 centímetros. Normalmente, eu faço assim, de 55 a 60 centímetros. Cheguei aqui e agora eu vou finalizar o meu trabalho. Pego dois juntos. Pego dois juntos. Pego dois juntos. Pego dois juntos. Ficou um. É só cortar. E passar o fio aqui dentro. Tá bom? Agora, olha. Com a ajuda de uma agulhazinha de costura, eu vou puxar. Ele era um trabalho aberto. À medida que eu fiz isso, olha. Ele fechou aqui um rolinho. Opa. Finalizamos aqui. E prendo aqui, olha, a minha pecinha. Que vai prender aqui no meu óculos. Certo? Venho aqui pra dentro. Guardo esse fio aqui. Faço exatamente a mesma coisa. Do lado de cá, olha. Do lado de cá, olha. Finalizei. Essa, gente, todo esse material, vocês compram aqui na loja do caçula. Pode passar em qualquer loja que eles sempre tem todo o material corrente, a linha, a agulha, esse acabamentozinho assim de óculos. Todo esse material que foi utilizado aqui, passa lá na loja que tem todo o material. Tá bom? E assim, olha, ficou pronta a nossa correntinha. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, sugestão, que você queira, deixe seu recadinho aqui embaixo no vídeo. Ative ali aquele sininho que tem pra todo dia. Quando sair um programa novo, você já recebe aquela mensagem. Compartilha com as amigas. Pode divulgar à vontade. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. E até uma próxima. Te encontro na Rio Artes. Não esqueça disso, hein? Nós temos um encontro. Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você.